Opa, boa noite pessoal, tudo bom? Aqui é o Alex. Bom, tô com uma pequena dúvida aí, né? Na verdade não é dúvida, tô querendo ver se só eu que tenho esse problema, mas toda vez que você entra aí no seu evento sancionais, quando você joga online, né? Porque é só online, você brinca lá, você até consegue ganhar ouro, né? No meu caso aqui, eu ganhei o bronze, né? Não consegui. Então, e aí você vê uns absurdos, que nem o cara chega lá, o tempo é dois minutos de prova pra você, o bronze. Um minuto e cinquenta pra você ganhar prata, e um minuto e quarenta pra você ganhar o ouro. Porra, o cara tá com um minuto e vinte, velho. Fez a corrida inteira, a volta inteira em um minuto e vinte. E assim, sei lá, eu procurei tutoriais aí e tal, até perguntei pro CCRBR, né? Se o controle fazia alguma diferença, né? O volante. Ele falou que dá uma puta diferença e tal. E eu não sei se o cara que fez com um minuto e vinte, por exemplo, uma prova aqui pro seu ouro é um e trinta, um e trinta e cinco, o cara jogou com controle, porque tentei. Não vou mentir pra vocês não. Você tenta, você mexe no setup do carro, no carro que dá pra mexer no setup. Aí eu descobri uma coisa, que se você colocar o... Esse barulho aí é a chuva, tá? Aqui em São Paulo tá caindo um verdadeiro pé d'água não, é o corpo inteiro de água. Então, aí você vai lá, você mexe naquele setup, né? Aí eu baixei todo o... Aquela configuração de tração do veículo, né? Que é o controle de tração. Eu coloquei praticamente o zero. Percebi que o carrinho nas curvas, ele melhorou assim drasticamente, só que você tem que controlar ele mais. E... Mas, realmente, chegar a um e vinte, que nem muitos chegam aí no absurdos aí. De corrida, ainda não consegui, né? Mas é isso aí, tamo tentando aí. Quem tiver alguma dúvida, sei lá, se eu puder ajudar aí, ou tiver alguma coisa pra falar assim. Ó, faz isso, que dá certo, você consegue diminuir o tempo. Tamo esperando aí. Eu acho que não só eu, mas com muitos aí. Beleza? Forte abraço, até mais. Forte abraço.